Hello, suas maravilhosas! Eu me chamo Camilla Fabene e eu vim mostrar minhas comprinhas Shein pra vocês. Bom, meninas, esse vídeo, as comprinhas foram focadas em quê? Em croppets, blusas, t-shirts, tudo pra parte de cima. É importante a gente sempre renovar a parte de cima, né? Porque a parte de baixo, as pessoas não reparam muito, né? Então, dá pra usar uma calça com cinco blusas diferentes, que vai mudar totalmente a proposta do look. E aí, eu decidi mostrar isso pra vocês. É, vários tipos de blusas croppets diferentes. Meninas, uma parte bem importante que eu gostaria de falar nesse vídeo é o seguinte. Eu já fiz oito comprinhas na Shein e nenhuma eu fui taxada. Por quê? Eu sempre procuro comprar 50 dólares em peças. Eu nunca deixo passar mais do que isso. Por quê? Tem alguns tópicos, algumas coisas de ajuda na internet que falam. E eu fiz isso em todas as compras e deu super certo. Então, guarda essa dica aí. Aí, outra coisa que é muito importante de dar de dicas. Sempre meça o seu corpo, tipo o seu peito, sua cintura, seu quadril, a altura também do tronco. E veja essas medidas no detalhamento de cada peça. Porque, às vezes, de uma roupa pra outra pode mudar. E você tendo só as medidas, é muito difícil errar a numeração da peça. Porque lá, as medidas que eles colocam sempre dão muito certo. Só acontece de assim. Às vezes, eu comprar peça sem ver as medidas, aí, às vezes, dá ruim. Mas, quando eu faço isso, de ver o tamanho certinho, olhar os comentários também, sempre dá certo. E também, outra dica muito importante. Se você tá em dúvida da qualidade da peça, é muito importante você ver os comentários e avaliações das roupas, né? Normalmente, tem pessoas que colocam foto lá, vestindo a peça, falando se a peça é transparente, se é de boa qualidade, como que é o caimento. E eu acho isso muito importante. A gente sempre tomar esses cuidados e não comprar gato por lebre, né? É assim, né? A expressão. Dei muita sorte. Foi de vez em quando que uma peça ou outra que deu ruim. Mas, a maioria sempre dá muito bom. E vamos começar, né, meninas? Mostrar as pecinhas. Vou começar por esse cropped, que foi, assim, paixão à primeira vista. Olha isso, que lindo. Ele é um tricôzinho, muito bem feito. Tá super em alta. O que me chamou a atenção foi esse laço aqui na frente, sabe? Achei super estiloso. Vou usar super. E, assim, meninas, eu tô numa vibe que quase todas as minhas blusas são cropped. Que eu acho que deixa a silhueta bonita, sabe? É... Incrementa bastante a produção do look. E agora eu vou mostrar no corpo pra vocês. Posso falar? Gente, tô apaixonada nessa blusa. Olha isso, Brasil! Ficou maravilhosa! Amei demais! O caimento ficou excelente. É... O tecido é excelente, como eu já tinha falado pra vocês. E a sustentação do seio também tá bem ok. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de comprar roupas em cores neutras. Porque eu gosto muito de looks coloridos. Gosto de azul, amarelo, verde, vermelho. Então é muito difícil me ver com roupas neutras, sem nenhuma cor. Só que eu tô tentando mudar um pouco esse estilo. Porque eu acho muito chique aquelas pessoas que usam cinza, preto... Branco eu até que uso bastante. Mas não sempre todo branco, sabe? Eu sempre coloco alguma coisa de cor. Então eu queria ficar mais elegante com o preto. Então nessas comprinhas eu comprei bastante blusinhas pretas. Começando por essa. Maravilhosa! Ela é canelada, ó. Eu fiquei com medo de ficar transparente, porque o tecido é bem fininho. Mas eu provei e não ficou. Eu comprei ela porque eu gostei do decote quadrado dela. As alças são grossas, então dá pra usar com sutiã, pra quem precisa usar sutiã. Achei ela muito bonita. Olha aqui. Bora colocar no corpo, né? Olha como vestiu super bem essa blusa. Bem basiquinha, né? Preta. Ficou maravilhosa. Deixou eu com uma super cinturinha, né, gente? Gostei. Mais uma peça colorida. Porque se deixasse eu saía arco-íris na rua. Sou dessas. Amo uma cor. E aí eu achei muito bonita esse cropped. Tinha opções de cores também, mas eu gostei mais dessa cor mostarda. Achei que aqui, ó, o decote vai ficar muito bonito. Ele faz tipo um decote coração. Tem essa amarração aqui, ó. Aí faz um buraquinho aqui. Ele é bem curtinho, tá? Ah, meninas, eu não tô falando os valores porque eu vou pôr na edição aqui embaixo. Sempre que eu tiver falando eu coloco a peça com o valor. Gente, olha esse cropped. Até combinou com o short que eu tô. Ah, pra já falar pra vocês que eu tenho certeza que alguém vai perguntar desse short. Eu já fiz comprados com ele. Eu comprei lá na Renner. Vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês irem assistir minhas comprinhas da Renner. Mas agora eu vou focando no cropped. Olha que lindo. Caimento ficou excelente. Amei demais. A Shein, Shein, não sei como que fala. Ela sempre deixa cupons de desconto. Quase todo dia eles oferecem cupom pra vocês. Então sempre tem desconto nas peças. Então eu nunca pago o valor cheio porque eu sempre pego os cupons. É muito bom. Agora, meninas, essa peça, assim, a Camila de antigamente não usaria. Mas a Camila de agora tá querendo mudar os estilos. E quando eu vi essa blusa, na verdade é uma t-shirt cropped, que é aquelas t-shirts mais curtinhas. Eu fiquei apaixonada. Gente, olha isso. Que lindo. Amei essa estampa de tigre. Eu já vesti ela porque chegou, eu achei o tecido maravilhoso, gostoso no corpo, sabe? E aí eu tive que provar. O tecido me surpreendeu porque eu achei que ia vir, tipo, dessa blusa que eu tô usando. Que é um tecido mais pobrezinho, assim, sabe? Mais molenguinho. Que não veste tão bem. Mas não. Essa daqui, ela veste super bem. Tem um elastano bom também. E o caimento ficou perfeito. Ah, além do valor, eu vou deixar o tamanho também nas legendas, tá, meninas? Mas a maioria foi small mesmo, que é P. Agora, minha tia queridinha dessa compra. Olha isso, meninas. Que lindo que ficou. Amei, amei, amei. Vestiu super bem. Dá até pra dar uma dobrinha aqui na manga. Ficaria lindo também. Agora essa daqui, meninas, que eu ainda não provei. Tô em dúvida se vai dar certo. Porque eu achei o comprimento dela muito curto. Porque eu tenho bastante busto, né? Então, assim, eu acho que não vai ficar legal. Fiquei até com medo de provar, sabe? Falei, ai, vou deixar pra provar quando eu estiver gravando vídeo pras meninas. Mas ela é linda. Tava lindo no corpo da modelo. Olha, ela tem uma manga bem bufante. O tecido dela é meio transparente, sabe? Então, eu acho que teria que usar aqueles protetores de bico de peito. Com esse cropped. E tem esse babado aqui também, ó. Incrível. Lindíssima. Ah, e dá pra regular também aqui, ó. O tamanho que fica. Mais fechadinho, mais abertinho. Vou provar e mostrar pra vocês. Meninas, essa daqui até que me surpreendeu. Porque na modelo tava linda. Só que aí eu vi a peça e falei, hum, não vai ficar igual da modelo, não. Mas ficou muito legal. Mas, assim, vai ter que ter uma peça certa pra usar embaixo, né? Pra alguma que venha até aqui, mais ou menos. Pra cobrir um pouquinho mais da barriga. Mas, olha, eu nem coloquei o libe no peito pra tampar o bico. E nem ficou transparente, não. Não achei, não. Gostei. Olha ela de pertinho. Parece até que eu tenho silicone, né? Muito legal. E finalizando as minhas comprinhas de blusas na Shein. Olha isso, meninas. Ah, esse daqui eu amei demais. É, assim, uma cor básica, né? Preta. Só que olha o detalhe desse decote. Que lindo. Tem, tipo, um drapeado aqui. Que super valoriza o busto. Eu peguei esse no tamanho P. E ficou bom. Fiquei com medo de ficar muito, assim, vulgar. Mas ficou bom. E é bem curtinho mesmo, sabe? Mas eu gostei. E tem na opção branca também. Esse daqui, eu vou deixar todos os links na descrição pra vocês, de todas essas peças. Esse daqui tem vários comentários falando que é lindo, maravilhoso, pra comprar sem medo, o tamanho mesmo que eles indicam. E deu super certo. Tô pra falar que todas as peças dessa comprinha deram super certo. Olha que lindo que ficou, gente. Olha de pertinho. Amei demais, demais, demais. A sustentação tá ótima. Tem regulagem aqui atrás, ó. Que dá pra arrumar na sua altura, pra o peito ficar certinho, sabe? Amei. Bom, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas Shein. Eu confesso que eu amo fazer esse tipo de vídeo aqui. E eu gosto bastante do retorno de vocês. Deixem no comentário o que vocês acharam, se vocês gostaram. Dicas. O que eu compro na Shein pra mostrar pra vocês. Me dê aí, porque eu gosto desses vídeos temáticos, sabe? E aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aí você vai ser a primeira a ser lembrada que saiu um vídeo novo. Até a próxima, meninas. Beijão e tchau, tchau.